FAMI 4 ESTAÇÕES Economia de Energia, Dinheiro e Água Você sabia que um simples banho pode ser o vilão da sua conta de energia elétrica e da sua conta de água? Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esta informação de como economizar energia elétrica e água O simples fato de mudarmos o regulador de temperatura no zero você não vai gastar nada de energia no dois que é considerada ou considerado água morna no três que é considerado água quente e no quatro que é considerado água super quente O simples fato de você modificar a posição desse trocador de temperatura da água pode fazer você economizar mais de 30% do seu consumo de energia Vamos dar uma olhadinha o que acontece quando você gira do zero até a posição 4 desse chuveiro Eu fiz algumas aberturas dentro do chuveiro Aqui nós estamos na posição 0 do chuveiro Dá para se observar que todos os polos metálicos de contatos eles estão bloqueados pelos polos plásticos do trocador de temperatura Nesse caso, na temperatura zero a água não irá esquentar Você terá um consumo de água mas não terá consumo de energia Quando eu mudo o trocador de calor para a posição 2 água morna o que está acontecendo com o meu consumo? Sendo esse o primeiro consumo de energia nós vamos dar uma olhadinha nesta fórmula aqui Exemplo 3 água morna 60 minutos na posição 3 de aproximadamente 2.200 watts Um banho de 20 minutos equivale a 733 watts Ou seja em um banho você vai consumir 733 watts O que significa isso em 30 dias? Em 30 dias o seu consumo será de 22 mil watts ou 22 quilowatt Calculando vezes um preço médio aonde eu coloquei tudo que é cobrado imposto taxa de energia taxa de iluminação taxa de disse daquilo bandeira vermelha ou amarela você vai ter um consumo uma taxa de 0,62 centavos por quilowatt Então na posição morna do chuveiro você vai gastar em um mês um banho por dia R$14 E se eu trocar para a posição número 3 do chuveiro o que vai me acontecer? Exemplo 2 água quente A posição quente do chuveiro ela é aproximadamente de 4.200 watts de potência Então um banho de 20 minutos equivale ao consumo de 1.400 watts Esses 1.400 watts em 30 dias é o equivalente a 42.000 watts ou 42 kW Se eu multiplicar isso vezes a média do preço por kW nós vamos pagar por mês exatamente R$26 Quando eu faço a mesma mudança para a temperatura super quente a número 4 do seu chuveiro dessa marca o que está acontecendo? A mesma fórmula Uma regra de 3 simples em que em uma hora eu vou gastar 6.800 na máxima 6.800 watts Porém um banho de 20 minutos eu vou gastar 2.267 watts Isso vezes 30 dias é o equivalente a 68.000 kW ou 68 KV perdão 68.000 watts ou 68 KV vezes a mesma média 0.62 centavos você vai pagar uma taxa mensal de R$42 Pode-se dizer que está se dobrando o valor de um de uma temperatura para outra Então quando você resolver tomar um banho na temperatura morna você vai pagar a terceira parte do valor total na temperatura quente a segunda parte e na terceira temperatura quente o número 4 você vai pagar a totalidade da potência de consumo do chuveiro que seria 6.800 watts hora Em relação ao consumo de água independente de qual temperatura você estiver você vai gastar a mesma coisa por quê? Porque um cálculo aproximado que eu fiz deste chuveiro tipo de chuveiro você gasta 6 litros por minuto isso em uma hora dá 360 litros de água e em 20 minutos em um banho de 20 minutos você vai gastar 120 litros de água vivemos numa sociedade em que o alto consumo de energia e água está causando transtorno e economizar o uso consciente é muito importante para todos eu sou Davi Rocha simples assim